Rapaziada, estamos fechados com o maior site de apostas aí, beleza! Lembrando, é um site de apostas, então você pode ganhar como você pode perder, como você pode ganhar, como você pode perder. Muita responsabilidade tem que ser maior de 18. Já estou no app, jogando o jogo que eu sou pro player, modéstia parte, Crash, e vou entrar com o quentão. O foguetinho tá subindo, 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 ó, foguetinho tá subindo. Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, opa, parei, pronto. Ganhamos, moleque! Dois pontos alguma coisa, multiplicamos, mas você também pode perder. Então muita responsabilidade, tem que ser maior de 18, e ainda tem meu cupom DEFANTE, eles vão dobrar o valor que você botar até mil reais. Botou 200, vai pra 400, botou 300, vai pra 600, e ainda vai ganhar 40 rodadas grátis, tem que ser maior de 18. Vamos pro vídeo! Sem risadola Sem risadola Sem risadola Se você está depressivo, me dê um abraço. E aí, mano? Porra, velho! O que você tá, velho? Porra, mano, o que que aconteceu? Ah, mano, o que que eu... Não quero fazer não, mas não... Como assim, mano? Eu tô cansado de matar a gente, mano. É sério? Eu tô falando isso aí, é porque você tá vendado, entendeu? Assetromicina Ei E aí E aí E aí E aí Não, olha isso, olha isso, olha isso, não, 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 é de quem? Ô, Fabiano, Fabiano, Fabiano. Olha esses dois, você está no meio da data, esse sapato. Quem disse... Paradinha. Eu... Quem disse... Quem disse... Ô, macaquinha. Ah, vai. Ah, vai? Nasce na França. Francisco. É Francisco. É francês. É francês. É francês. Quem nasce na China? Chinês. Quem nasce em Portugal? Português. Quem nasce na Bélgica? Não tem nada pra ver. Não tem nada pra ver. Não tem nada pra ver. Peraí, mãe, tem que acertar. Já trouxe, vai. Quem descobriu o Brasil? Foi tipo o Santos. Não tem nada pra ver. Não tem nada pra ver. Ah, mãe, não tem nada pra ver. Não tem nada pra ver. Não tem nada pra ver. Quatro. Eu te amo. Quer casar com ela? Eu te amo. Quer casar comigo? Quero. Que bonitinho. Se esse cara consegue, eu também consigo. Consegue não, mano. Então é um fracassado. Tá uma e meia de uma segunda-feira vendo minha live. Então é um desgraçado. Eu te amaldiço. Eu te amaldiçooo. Porra. Porra, pegada puta. Porra. Pegada puta. Piado. Porra. Porra. Caralho. Porra. Jardim. Tardei. 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 Duas risadolas Mano, a próxima vez que vocês me arrumarem Um parceiro de pesca desse aqui Vocês estão... Perdeu a barra Perdeu a barra Perdeu a barra Perdeu a barra Vou mostrar pra você Um buraco que tem aqui Que tá trazendo transtorno para o pessoal da terceiridade Que acabam Que acabam tropeçando e caindo aqui Por quê? Esse buraco é uma tristeza Porque olha só a quina que tem aqui A pessoa vem olhando pro mar Impossível, impossível, mano Duas risadolas Ó, maluco Que? Calma Pegou a bola Se machucou sozinho ali Vai Tá de maluco pra tu ver Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí O merda O que, mano? Caraca, mané Estou todo cagado Coisa linda, mané Que isso? Fala com muita coisa Eu já falei pra vocês Eu não quero ver essas merda Poxa, mas ninguém te perguntou nada, pô Calma, meu louco Cadê eu de maluco? Coé, Luque, é com todo o respeito Tu não aguenta esse caminhão de areia, não, mano Jogador, depois de meia noite Guardanapo vira bolo Um da dois, sanfonado, forró, acaba Arigatou? Opa, arigatou Adiba, aiô É o quê? Rabu, aiô Também sei fazer, ó Brechô, tomou Coé, irmão, chega aí, mano Opa, fala comigo Fala contigo Dá o papo Toma Pra você Opa, pra mim, cara Porra, que isso? Nada, que isso, mano Não precisa agradecer, não, mano Nada, eu tô me junto Obrigado, cara Obrigado, mesmo Eu queria te fazer uma pergunta, cara Tava bom demais pra você viajar Eu tô vendo que você tá um tempão aí na rua Cara, faz quanto tempo que você mora na rua? Broda, eu acho que faz uns cinco anos Cinco anos? Seis anos Seis anos? Ou sete Sete? Sei lá Na verdade, tu mora há quanto tempo, cara? Cara, faz tanto tempo que eu moro na rua que eu nem lembro Caramba, cara E qual a experiência, mano? Porra, cara, maravilhosa, cara Eu recomendo Ah, então quer dizer que tu tá gostando? Minha cara, te feriu, sei lá Cara, achei o papelão aqui Tira a mão Não, 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 não Não, 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 não Pra porra, esse bagulho gostosinho, mano Sóta esse bagulho Sóta esse bagulho Sóta esse bagulho Bagulho não é brincadeira, não Mano, mano, solta Solta você Solta você Mano, solta Solta você Bagulho não é a cabo de guerra pra tu ficar brincando, não Solta você Vou te machucar, pô Caramba, aí, tu fêmea Solta, mano Solta, mano Solta, mano Solta, mano Solta, mano Vou te briscar, vou te briscar Vou te machucar Aí, toma Pra largar disso, idiota Eu vou largar um retom na tua cara, seu babaco Babaca tu, pô Tu acha que tu tem mais força do que eu? Tá achando que tu vai deixar Tá atrapado o César, pô Tá maluco? Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Aí, falei que não ia pegar Não, não Vou pegar Tá frio, aquela safada O que, moleque? O que que tu falou? Relaxa, caô Parabéns, Zé 10 mil MC Pipoquinha com cabelo pintado de louro Versus 10 mil professores amuntados no carnalho Bora lá, rapaziada Quem será que vai ganhar? Comenta um sem MC Pipoquinha Comenta dois sem os professores amuntados no cavalo Nossa senhora Que a chibata vai comer, galera E o bambu vai gemer A MC Pipoquinha decidiu pintar o cabelo de louro Pra poder, a galera, não conhecer mais ela Porque ela tá sendo cancelada E os professores vieram de cavalo, galera Pra poder ficar mais forte Eles pegaram o cavalo lá no turral do seu Joaquim E vieram tudo amuntados em cima do louco do cavalo, meu irmão E a chibata da primeira Eles estão tudo capacete Porque as vieram pra ganhar, meu irmão Os professores vieram pra ganhar, quer nem saber Bora lá, rapaziada Comenta um sem MC Pipoquinha Comenta dois sem os professores Oi, Rosa, tô aqui Romero Oi Não tá saindo a tinta, Romero Hã? Não tá saindo a tinta da minha mão, Romero Oxe E agora? Eu travo bem? Lavei, Romero Faz tempo que eu tô esfregando a mão E não sai O que te interessa, Rosa? O que você comprou? Uai, Romero Eu pedi pra mulher Eu pedi pra mulher uma tinta de tecido Como é que eu vou ficar com a mão desse jeito, Romero? Eu tô preocupada com a tua mão, Rosi Tô preocupada com a tua mão, Rosi Tô preocupada com a minha cara, Rosi E agora? E agora? Não, eu perguntei o que ele Cabelo mesmo, tá? Não é mega não, viu? Mas ele tá um pouco com idio ainda A Diana deu uma empranchadinha Mas eu molho direto, ó Saí agora do banheiro só o luxo, tá? Eita, menino O banho agora é o luxo Ai, cabelo, por favor Pronto, gente Saí do banho agora, ó Tô toda nova Bonitinha, cheirosa, entendeu? Sabonete do bom, entendeu? Shampoo do bom, tá? Toda perfumada aqui Toda gostosa Tô toda gostosa, entendeu? Vem, gato É o luxo O que que é RPG? Misericórdia O que que é RPG? Misericórdia Dá seu feedback aí O que que você acha disso aí? Sangue de Jesus É um livro cristão Ah, é? É, mãe, olha aqui Cristão? Cristão O diabo, ó Mas ele tinha Ó aqui, tá escrito aqui, ó Você não deve se envolver com o diabo Isso mesmo Você não se envolve com o diabo não, meu filho Se envolver com o diabo Depois não tem mais saída Tá vendo só? Tá vendo? Isso aqui, meu filho É coisa de outro mundo É É do mundo espiritual Do outro lado É do outro lado da vida Isso existe Só que aqui Ele só te leva Pro lado do mal Que mal Ele te ensina a matar O do mal Você tem que ser mais forte Do que ele Respeito com a minha família Com a minha filha Ela sempre não corre Trampando o homem Sempre apanhando Mas nunca caiu É fácil chegar Falando o que quer Respeito uma mãe A minha mulher Atrás da tela Tu não sabe, irmão De um comentário escuro Tu bate um coração Tu tem 45 Mas gente de profissão Não é mais uma menina Devia ter noção Devia ter noção Baby Baby Painer RETINHA RETINHA Mas aqui embaixo Dá pra dar uma disfarçada A gente vai pegar na peruca A gente não quer tirar a peruca Não dá pra tirar a peruca Não dá pra tirar a peruca Porra, tu vai dar a minha cara não? Que? Vai, vai, vai Não, tira não, cara Tira não, tira não Depois pra colocar Vai ser sinistro, mano Tira não, pô Qual foi, bombinha? Desfarça Vai logo, cara Desfarça aí Desveio no cabelo do parceiro aí, mano Pô, bombinha é foda Bombinha já brigou pra caraca Isso daí que não Batia muito na cabeça Você ficava com É, 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 é Tira a minha? Não, se caneta não Você quer me tirar a minha? Você quer me tirar, né? Você quer me tirar a minha? Você quer me tirar a minha? Você quer me tirar a minha? Não é? Tá falta só uma letra, hein? O Leonardo que é o top 1, hein? Quem vai ser o top 1 da live que tem mais três mil pessoas ao vivo, hein? Olha o Leonardo querendo top 1, ele tá vindo. Roubando, hein? Tá faltando só uma, tá faltando só uma. Obrigado Ravena. Letra D também não dá, letra D também não dá. Essa letra tem acento, tá? É uma fruta, é uma fruta. Pra quem tá chegando agora é uma fruta, falta só uma letra, hein? tá faltando só uma, você sabe coloca só a letra que falta a letra N não tem, a V não tem, a V não tem, a V não tem, a J não tem tá faltando só uma tá faltando só uma, quem sabe coloca só a letra que falta só a letra Samuel pediu letra T, Samuel, não tem letra T meu amigo não tem, tá faltando só uma letra quem sabe coloca só a letra que falta só uma é uma fruta a letra T falta só uma letra, você sabe coloca só a letra que falta vamos na letra Y letra Y também não dá, letra Y Fica roiá, roiá não é, letra Y não dá, fica roiá não é, vamos lá, quem mais, letra U? Letra U foi a Amanda que pediu, a Amanda não tem letra U, fica roiá, roiá também não é, Amanda, falta só uma roiá não é, quem tá chegando, falta só uma letra, vamos lá, quem mais aqui, letra X, letra X, hein? Ó, a Yasmin pediu letra X, não dá, Yasmin fica roxã não é, roxã também não existe, Yasmin, roxã também não é, quem sabe coloca só a letra roxã não é, bora lá, quem sabe coloca só a letra que falta, vamos lá, letra K. Oi amor, amor, o rapaz da Globo, você conhece o rapaz da Globo aqui, conhece ou? Ele é igual do Big Brother, é, é, fala aí cara, eu sei que é ele, eu não tô entendendo nada amor, amor, olha aí cara Amor É, é o Jussara, galera Jussara, Pedro Oi amor, amor, o rapaz da Globo, você conhece o rapaz da Globo aqui, conhece? O que gabo de escula, o maçã do satanás aí é? Olha essa porquê, meu O Gabi tá levando uma surra, o Gabi aí, seu amor, você tá levando um bancaço, sei que grande Mas a sua chacha, as fofas dele, esse peixe é um perigo Mais um lançamento, vamos lá Vocês gostam das novinhas? Se liga o paperreto, mas as coroas de 40 É que eu quero, as coroas de 40, elas são de representar Já me deram carro, moto, casa e celular As coroas de 40, elas são doutoras na arte da sentada E as novinhas não tão com nada As coroas de 40, elas querem se envolver Elas me dão dinheiro e em troca pra elas Eu dou o meu prazer Se liga no meu papo, vê Se não se chateia, enquanto a rapaziada vai pegando as novinhas Eu vou pegando as coroas de 40 E vou fazendo o meu pé de meia Ó, olha ele Foi ali, o pneu tirou Acabou